Série nova, diferente, não é survival, olha que beleza. Olha aí, olha aí, japonês, eu quero só saber uma coisa. Mas eu quero falar uma coisa antes. Não é pra rir da minha gamertag. É pra rir muito da sua gamertag, velho. Agora eu quero saber duas coisas. Eu quero saber duas coisas. Uma eu ia te pedir pra explicar pra galera a série que a gente vai fazer. Porque foi ideia tua, que eu odiei. Diz de passagem, eu já digo porque que eu odiei. E agora eu quero que você explique esta merda nesta gamertag aí, hein. Ok, vamos começar pela série. Vamos começar pela série, pra ficar menos vergonhoso. A série é um RTC. Na verdade é uma série que muita gente já pede pra gente fazer, né. O pessoal já deu ideia várias vezes de a gente fazer. A gente vai começar agora, nesse comecinho de 2015. É um RTC, Road Commander, pra quem não conhece RTC. Basicamente são todas as partidas que a gente tem que jogar. Até chegar no nível máximo do jogo. No caso, até chegar no nível de dar Prestige. Que se eu não me engano no AW é 50, né. 50, exatamente. 50, isso aí. Então a gente vai jogar aqui. Vocês vão ver todas as nossas partidas. É um RTC duplo. Nunca vi um RTC duplo em nenhum lugar no YouTube. Seja BR ou gringo. Deve até ter. Exatamente por isso que tanta gente pediu. Porque eu acho que nunca ninguém viu, né. Exatamente. Porque ele é duplo. Então vai ser muito divertido. A gente vai ter uma questão a se resolver da questão das câmeras. A gente vai fazendo aqui da forma que a gente achar que fica melhor. E a gente vai adaptando conforme o feedback de vocês e coisas do tipo. Isso. Mas é basicamente um RTC duplo. Antes de você explicar esta merda, essa do Gamer Tag. Eu vou dizer porque que eu odiei essa série. Porque eu não jogo porra nenhuma esta merda deste jogo. Vou ficar negativo 95% da partida, das partidas, da vez, a vida inteira. E vai ser só pra você dizer que tem uma série que você é melhor que eu. Esse é o seu zumbi, Jaconei. Entendeu? Esse vai ser a sua vingança dos zumbis. A questão, nós estamos jogando no console. Então não vai mudar muita coisa não. É um aviso que a gente tem que deixar logo de cara nesse primeiro episódio. Não esperem grande coisa dessa série. A gente tá jogando no console. O Sosete fala aí que não tá jogando bem. E eu não sei jogar no console também. Então não esperem grande coisa. Deve ter uma partida ou outra legalzinha e tal. Inclusive eu já tô aqui criando minha classe. Eu já criei minha classe. Não tem muita coisa pra colocar. Não esperem nada demais. A ideia, como sempre, é o desce pro player se divertir. Eu não jogo porra nenhuma desse jogo mesmo. A galera que me acompanha lá no meu canal sabe que eu postei. Devo ter postado três partidas desse jogo só. Eu não tô jogando. Mas que se foda o negócio é a gente se divertir. Eu não vou me divertir. Vou dar rage a série inteira. Entendeu? Já vamos começar com um TDMzinho. Já vamos começar num TDM. O modo mais clássico ever. Tem que ser. Nossa, vota em defender. Vai começar no mapa que eu não gosto nessa porra. Não gosto desse mapa. Não gosto desse mapa. Mas enfim, vamos nessa. E eu tô jogando, eu vou jogar com arma nova. Você não tem o Cisão Pés ainda, né? Não, não comprei ainda. Vou jogar com ela. Agora, agora fala pra gente, japonês. Que porra de gamertag é essa, japonês? É o seguinte, a gente precisava de uma conta nova pra começar a RTC. Obviamente, deixa eu só mutar esse cara que tá falando aqui. Quem que tá falando? Ah, não tá aparecendo mais. Não dá pra ver quem tá falando, pois é. É porque tava na contagem. Ainda vou mutar sem que entrar no mapa. A gente precisava de uma conta nova, né? Que tem que começar do nível 1, obviamente. Então não pode ser nossas contas principais. E eu lembrei que eu tinha essa conta aqui. Essa conta eu devo ter criado lá em 2010, 2009, sei lá. Nossa. Eu tenho ela por conta que eu jogava no PC, só no PC naquela época. E alguns jogos precisavam de conta na live. Porque eles eram acoplados com a Windows Live, né? Extinta a Windows Live. Acho que hoje não existe mais. Muitos jogos precisavam dela na época. Então você tinha que ter uma conta na live pra poder jogar. E aí eu criei essa conta. O nome dela é o seguinte. Nero Mercer. Nero é o personagem principal do Devil May Cry. Na verdade, é. Um dos personagens principais, um dos dois, do Devil May Cry 4. Que era o jogo que eu mais gostava na época. Era o que eu mais jogava. Era viciado. E Mercer é de Alex Mercer, do Prototype. Que é o protagonista de Prototype. Era o outro jogo que eu gostava pra caralho. Então eu fiz o Nero Mercer, entendeu? Mas muito criativo. Bota no Tactical aí antes que você se foda. Melhor. Ih, já tô matando. Nossa, já tô morrendo. Já melhor gamertag ever que vocês podiam imaginar. Eu não vou nem te falar de chamar de viado de nada. Porque a minha gamertag preferida é AnyDrake22, entendeu? Exatamente. Então eu não posso nem te criticar. Caralho, eu tenho que tirar a porra da vibração do controle. Arroubaram uma kill minha aqui. E já tem gente me reconhecendo. Pode crer, pode crer. Tem isso também. Tem uma galera que conhece a minha conta. Essa é a minha conta secundária. Why Not Camp. Pode crer. Tem uma galera que já tá aqui me socando aqui atrás e não quer me deixar jogar. Oi, oi, oi. Droga. Ó, comecei bem aí, japonês. Não comecei bem, não. Ah, morri aí. 5 barra 1, cara. Tá bem? Tá bom ou tá ruim? Já peguei até um UAV pra você. Que isso, hein? Pra você ficar feliz. Assim que eu gosto. Peguei um aqui. Ó o Nero fazendo contagem de kill esse Nero, véi. Ó, o Nero Mercer é muito Nero Mercer, né, garoto? Ai, caralho. Nossa, mas eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal, eu tô negativo. Essa vai ser uma série interessante. Vocês vão ver muitos rages, se vocês gostam de... Geralmente a galera gosta de RTC e derivados por conta dos rages que acontecem. Não só por conta de partidas boas que a pessoa vê o cara jogando bem ao vivo, que é sempre legal, mas principalmente por conta de rage. Cara, tá me dando uma agoninha esse minimapa que sempre foi tudo verde e o cara da pare azul, velho. Tá me dando uma agoninha essa porra ao contrário. Ah, mas você devia gostar, porque você não enxerga verde. Ah, mas porra, tô tão acostumado com os verdinhos. Que na verdade pode ser amarelo. Não, não, com os verdinhos o que eu digo são os verdinhos. Nos minimapas comuns de COD são os verdinhos, que eu sempre chamei de verdinhos. Tô ligado, tô ligado. Roubei o kill de alguém aqui, hein. Roubei o kill de alguém aqui, esse mapinho eu gosto. Eu tenho uma campirandinha, eu não gosto desse mapa não. É. Ah, merda, não mato ninguém. Lixo. Caramba, inclusive a gente tá gravando esse vídeo aqui no dia 6. Double XP acabou ontem dia 5, né, gente. Quase por pouquinho a gente não começou com double XP. Pua, pode crer. Ia ser ótimo começar com double XP. Opa, toma esse socão na cara aí, garoto. Vai, você tem que ficar ligado pra gravar uns double XPzinho. Ah, não acredito, tomei o maior socão aí. Sou o líder da partida, ô Nero, ô Nero. Tá foda, Nero. Tá pegando o jeito, Nero. Você vê que você tá com um kill a menos só do que eu. Eu comecei bem pra caralho e depois fiquei malzaço. Ah, quem roubou minha kill aqui, véi? Entrou um Samango aí na tua sala aí. Ai. Peguei um Oivy, peguei um Oivy. Ih, ó, já tamo com o Oivy nível 3 ali, garoto. O maluco... É, 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 olha aí. O maluco salvou meu Wes aqui, véi. Ih, ó lá, o respawn dele tá todo aqui. Vem, 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 vem. Já mais ou menos, já mais ou menos. Virou só metade. Virou metade do spawn. Porra, não veio ninguém por aqui, tá? De sacanagem. Opa. Piadinha interna do virou só... Nossa. Nossa, velho. Virou só metade é piadinha interna. É pra quem conhece a gente de algum tempo, hein. É, é uma piada mais interna. Eu cheguei a pegar a Sentry Gun aqui, mas a Sentry Gun da classe padrão, ela é... Ela é lixo. É. É, é controlada por você. Não é automática. Não é uma Sentry, né, uma Turret só. Fala aí, isso aí é bom. Beleza. Deixa eu jogar aí, na moral. Pró, tá vendo? Cumprimentei o cara, o cara parou de ficar pentelhando. É só a gente dar um pouco de atenção. Ah, como é que esse cara não morreu? Enchiu o cara de bala, o cara não morre, véi. Aí, aí, é da onde? Uh, uh, uh. Como é que tá a conexão desse jogo no PC, já, pá? Melhorou os 100%? O PC foi o menos prejudicado desde o começo, né? Não, depende. Não, no começo tava uma bosta total, igual em todas as plataformas. Não, igual no 360 não tava lá, véi. Não, é. Igual eu falo assim, plataforma nova geração, né? Em comparação às novas gerações, eu acho que o One era o melhor de todas, no geral. Sim, pelo que falaram, o One sempre foi o que deu menos problema. O PC e o PS4 tinham mais problemas. Mas o PC, ele demorou menos pra estabilizar. Ele foi o mais rápido que estabilizou a conexão, em relação aos que tinham problema, né? Então, eu não tive grandes problemas, não. Mas sempre teve gente que reclamava bastante. Faz tempo que eu não jogo, mas as últimas vezes que eu jogava, eu não tinha grandes problemas, não. Ele funcionava muito bem. Pode crer. Ai, 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 ai. Eu ainda tô tendo um pequeno problema no One, véi. Saca aquela de você, aquele lagzinho de você ver o cara primeiro e de repente você morre? Saca, você vê o cara, começa a atirar e de repente você tá morto. Eu tô tendo isso pra caralho no One, véi. Mas eu acho que hoje eu não tô tendo porque eu sou o host da partida. Ah, entendi, ó, acabou. Aí, vitória, começamos bem. Começamos, vitória. Eu não sei quanto eu fiquei, mas eu fiquei positivo. Ó, 15 barra 7. Aí, ficou na minha frente ainda, cuzão. Tá valendo, que isso. Que isso, 4 assistências. E dá um pouco, caralho, por causa de cada um monte de assistência, se eu upor um nível ainda na minha frente, véi. Puta que pariu, ó. Vamos que vamos. Começamos bem até, tá valendo. 14 barra 5, eu não faço um placar desse desde a minha primeira semana de jogo. Tá vendo só? Vamos que vamos nessa porra, então. Deixa eu ver aqui que eu já liberei. Aí, já liberei o Black Suppressor. O nível máximo, assim, o nível que é legal de você chegar é o 14. O 14 libera coisa pra caramba. Acho que é onde libera as Wild Cards. É, eu preciso liberar as Wild Cards. Nossa, deixa eu botar esse cara. Exatamente isso. Pô, vou tirar essa torreta daqui, que não serve pra nada. Merda, o que que eu fiz aqui? Ah, não precisa também, não precisa mexer. Deixa aí, deixa. Vamos botar outro. Só tem isso de killstreak, né? Vamos deixar aí. Eu não tenho o que colocar. É, eu não liberei nada demais também. Já RX. Vou botar até a torreta de volta. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo mexer o pá, a torreta ainda, né? Não, ainda não. Os upgrades demoram um pouco. É. Bom, tô tranquilo. Não tenho muito mais o que mexer. Só coloquei um gripzinho aqui na minha E4. Fora isso, tá tudo tranquilo. Deixa eu mexer numa outra classe aqui. Deixa eu fazer uma segunda classe. Bem que não vai dar tempo. Só liberei a RX também. E liberei o... Uma outra Exo Ability aqui. Exo Steam. Ah, sim. Já vou colocar lá a... Eu tava usando o Overclock. Eu tô... Eu tô tão desacostumado a usar... Exo Steam que eu nem usei na partida inteira. Eu tava rodando. Eu tirei de todas as minhas classes na outra conta. Eu usei uma ou outra vez ali também o Exo Overclock. Que eu costumo usar sempre em todas as classes. Tem gente que não gosta das Exo Ability, né? Tem gente que fala que é completamente inútil e que nunca usa e tal. Eu nunca uso. Eu não acho tão útil quanto poderia ser, mas... Não, eu acho inútil. Não acho inútil. Eu uso sempre. Eu não tiro da classe, não. Tem gente que tira e coloca outras coisas. Eu sempre deixo o Exo Overclock. Eu sempre deixo. Ah, eu sempre tiro. Porque assim... Não é inútil. Te ajuda. Mas dá pra você jogar 100 de boa também. Então... Não, dá. Dá. Isso dá. Caralho. Começou esse mapinha aqui e me deu tremedeira. Round 17, japonês. Round 17. Porra. Ó, já peguei First Blood nessa porra, garoto. É pra você que me roubou o kill aqui, então, né? Ó, vem. Aí, não vai ficar matando o Exo Ability aí de fora, não. De choque ali. Morre. O cara botou um pau de choque enorme ali na subida da escada. Achou que eu ia dar uma de otário e subir, né? Opa, toma essa, garoto. Mas é essa lá. Já era pra ultrar 4 barra 0. 3 barra 0. Caralho, eu vi o cara aqui invisível. Morreu. Morreu, morreu. Ó, todo começo de partida minha tá sendo decente, hein? Mas só começo, hein? Ah, merda. Essa arma demora muito pra recarregar, velho. Eu preciso... Qual você joga? Aí, 4. Eu preciso liberar logo o bagulho que... Se bem que demora pra liberar isso. A parada é que... Demora mais pra sobrecarregar os tiros, tá ligado? Dá de crer. Eu tenho que comprar logo. Vou comprar, ver se eu compro logo o DLC. Eu tenho que comprar porque daqui a pouco tem Exo Zombies. É, sai no final desse mês. Inclusive, é provável que... Quando sair essa DLC, a gente vai dar uma pausa no RTC, né? Ah, com certeza. Pra fazer o Exo Zombies, né? Aí a gente volta depois. Porque eu tava sendo a série do meio-dia. Ah, caralho. Dei de frente com um cara e tinha um maluco me pegando pelas costas e tomei no cu. Fui pego pelas costas, japonês. Tô com uma torreta inútil na mão. Você gosta, né? Ah, olha isso, velho. Esse jogo é muito rápido, né, velho? Tá louco. Esse jogo é muito rápido, velho. Não tem tempo pra fazer as coisas, mano. Cara, gostei só. Vou jogar nessa conta agora. Tô jogando melhor nessa conta do que na minha. Ataco, você não morreu. Agora você morreu. Que linda. Ah, vai dar o cu, velho. Eu vi você primeiro e comecei a atirar primeiro. Aí, Nero Mercer. Nero Mercer, garoto. Não sei se a gente tá pegando só o noob, mas a gente tá liderando as partidas todas, hein? Pois é, que continua assim. Mas não se empolga muito, não. Não se empolga muito, não. É porque a gente é level baixo. É porque a gente é level baixo. Tá pegando a galera level baixo. Aí ele bota a gente no time dos bons. Quando a gente tá levelado, a gente não só reclama que só cai no time de noob. Pois é. Falando nisso, eu tenho uma partida pra postar essa semana no meu canal. Nossa, vai dar teu cu, arrombado. Eu tenho uma partida pra postar no meu canal exatamente sobre essa questão de só cair em time de noob. Ah, é? Porra. Acabou de vir um robozinho em cima de mim. Ah, essa... Essa granada que te segue, velho. Esse pau de choque que segue e explode. É como se fosse o robozinho do Exo Survival, essa porra. É aquela Smart, né? É tipo aquela Smart, né? Tem lá o nome dessa porra. É de caralho, velho. Vai dar o cu. Só tô morrendo, porra. Peguei uma sequência aqui agora que, caralho... Não se empolga não, filho. Oh, mas tem um babaca camperando na pior parte de camperagem desse mapa, velho. Que é aqui em cima, aqui, ó. Deixa eu ver se ele ainda tá aqui. Não, não tá. Mano, furigo. Morri cinco vezes seguida, velho. Aí se fuder pra lá. Tá tirando em quem aí, Nero? Ele morreu, cara. Tava ali em cima do telhadão, ali. Ó, tem um cara lá embaixo, lá. Dois. Eu vi. Dei hit nele e ele fugiu. Não, acho que era outro cara que eu tava falando, mas enfim. Tinha um, dois. Nossa, tomei de lá. Ó, o cara tá de sniper arrombado. Ai, ai, ai. Vou lá, vou atrás dele. Vou atrás dele. Quase que eu morri de novo pra granadinha. Tem um cara embaixo de tu aí. Vulcan, Vulcan, Vulcan. Cuidado aí. Tá. Aff, todo mundo me viu nessa porra. Vai dar o cu. Já tô 10 barra 8. Tava 9 barra 1. Ai, ai, matei. Nossa. Tô falando, cago. Eu entrei numa sequência de morrer aqui. Foi só falar que a gente tava liderando. Tamo dominando a porra da partida. Exatamente. Puta que pariu. Eu tô conseguindo manter a positividade. Meu objetivo é ficar positivo nas partidas, entendeu? Terminar? Se eu terminar essa série com o KD acima de 1, já tô feliz. Exatamente. É o KD que a gente tem que manter positivo, feliz, bonito. Feliz? Acima de 1 só eu não vou tá feliz, nem vai tá bonito. Mas pelo menos não é vergonhoso, né, Japa? É, mais ou menos isso. Ataque, você não morreu e eu vou morrer por trás por causa de você não ter morrido. Filho da puta, não morreu, usou o escudo, se salvou e me fez eu morrer. E eu peguei os dois aqui, valeu, falou. Roubei os seus dois escudos. Caralho. Esse mapa não é um bom mapa pra eu usar essa arma aqui. Oi. Merda lá, fiquei olhando pro mapa. Morri. Nossa, morre, filhão. Tomou tanto tiro. Como é que tu não morreu aí? Peguei a siste. Olha isso, agora eu entrei no streak de death aqui, véi. Ah, eu esqueço que essa escada tem que pular. Eu tenho nojo dessa escadinha aqui do canto. Opa, opa. Tem uma sentry aqui na frente, hein. Fica ligado. É, tem uma sentry ali. Ai, morre, tio. Ah, não, acredito. Morreu ou você roubou o kill? Acho que roubaram o meu kill. Eu nem tô aí. Eu nem tô aí. Já vim pro outro lado aqui. Nossa. Também fui estudo. Nossa, olha onde o cara tava ali. Puta que pariu. Fui querer dar de frente com o cara de pistolinha, foi foda. Morre, desgraçado. Tô beirando ficar negativo, não posso. Tem que me concentrar aqui. Nossa. Cara, eu ainda não tô adaptado à sensibilidade desse jogo. Porque eu boto ela baixa, aí chega de perto, eu tomo no cu. Se eu aumento um pentelho, eu tomo no cu de longe, não consigo acertar um tiro, tá ligado? Pode crer. Cadê os caras? Ei, tomou um payback. Colé, velho, colé, velho. Surgem os caras do nada nessa porra. Nossa, que jogada linda que eu fiz agora, garoto. Essa tem que pôr no vídeo. Jogada linda. Duzido. Não vou é colocar, quem vai editar sou eu. Cara, eu só vou botar suas piores jogadas nessa porra. Você vai ver só. Pô, roubaram minha killcam, velho. Olha aí que vacilo. Bom, terminei positivo. Terminei positivo. Nem vi quando eu terminei. 18 barra 12, é igual eu. Você teve uma assistência a mais. Olha aí, o cara roubando meu kill, ó. Olha lá, ele deu um tiro. Um tiro, japonês. Isso é arrombado aí. É a vida, garoto. Essa é a vida. Olha aí. Ih, cara, ele terminou idêntico, velho. Eu terminei uma assistência a mais. Então, você terminou com assistência a mais. Puta que pariu. Então, ambos nível 7. É, terminei. Deixa eu ver quanto que eu terminei. Acho que agora eu vou jogar Riot. Vota em Riot. Nossa, se bem que o recovery é bom também, garoto. Prefiro o recovery, desculpa aí. Pô, não quer fazer um domination, não? Em vez de fazer o recovery? Ah, vamos terminar nessa sala. Essa sala tá boa. Vamos terminar esse episódio bem. Tá bom, vai. Você tá jogando bem nessa sala. Vamos terminar esse episódio. Domination é tryhardíssimo no total. Você liga que o domination só tem party tryhard e os caralho. Então, você quer ir pro tryhard, deixa o segundo episódio. Mas já tá chorando, velho. Já tô chorando mesmo. Aí, abriu uma MP11 e o pá daqui. Deixa eu até botar ela aqui nessa porra. Nessa série eu vou falar as porra toda que ninguém fala em vídeo, garoto. Você vai ver. Tryhardíssimo chorão. Você é um chorão. Assistam que vocês vão ouvir tudo nessa série. Que os youtubers não falam em vídeo. Não, eu falo. Os youtubers e vocês, né? O que você quer dizer. Eu não tenho papas na língua, não, velho. Não tenho papas na língua, não. Como é que ela fica automática, essa piranha aqui? É sentry, né? É sentry, né? Que tem que colocar. Exatamente. Tá, então já botei. Mas agora eu não vou pegar. Agora aumentou pra 750. Já é muito pra mim, entendeu? Já é muito pra mim. Agora já é muito pra mim. Deixa eu ver. Essa MP11 aumenta o dano pra... Pô, um ponto de dano só, velho. Podia aumentar mais. É porra aí. Essa MP11 tem tão pouco dano. O que? Você ganhou arma já? Já. Caralho. Eu não ganhei nenhum supply drop ainda, velho. Que faria. Ganhei uma... Ganhei uma porrada de coisa. E no meio vem uma MP11 com um dano. Só que, porra. Podia ser três. Tem umas que vem com três de dano, né, velho. Mas é as armas elite, né, fi? Aí chega a deixar feliz. Você tem que dar muita sorte. Quero pegar a minha AK. Quando eu pegar a minha AK, eu tô feliz. A AK já vem liberada já, fi. Não, mas eu quero a minha AK que tem a porra do... Do Flemish lá diferente. O Ironsight diferente, sacou? Ironsight. É, porque o Ironsight dessa AK eu não gostei, não. Bom, vou jogar de ball dessa vez. Eu tava jogando de ball até agora. Agora eu vou de MP11. Novinha aqui, bonita. Camuflagem maneira. E vamos. Ah, esse FOV65 do console me irrita. Ih, mimimi, mimimi. Aí, bem que você falou que ia falar tudo que os youtubers não falam, né, velho. Choradeira toda. Aí, choradeira toda que os youtubers não falam, né, velho. Ah, mas esse do FOV eu falo. Esse do FOV eu falo sempre. Ó, você tem que aprender que console é a plataforma mãe desse jogo, velho. Ah, que mãe, o quê? O jogo é feito aonde? Só queria saber. PC. É feito no PC, entendi. Deve ser, velho. Deve ser mesmo. Vem, 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 vem. Ah, o cara... Ah, você veio. Nossa! Não! Caralho! Nubei. Normal, normal. O cara nubou e eu nubei em cima dele. Aí o outro... Nossa, não nubei tanto assim, não. É que eu podia ter matado o cara, mas eu ia morrer de qualquer jeito ali. Merda! Já tô puto. Já quero dar isso. Esse jogo, vou falar. Já que é pra falar o que ninguém fala, esse jogo é jogo de camper, velho. Se você camperar, você se dá bem nesse jogo. Perambular no mapa com esse jogo aqui, você só se fode. Aí já ganhei outro supray... Suprai! Já ganhei outro supray drop! Sério, não ganhei nada ainda, mano. Porque ele só dá pra quem tá jogando bem. Deve ser. Na verdade, é o contrário. Tem aquela teoria lá de que quem... Se você for o primeiro a morrer da partida, você tem muito mais chance de ganhar o... Cara, assim, 90% dos supray que eu ganho é quando eu morro. Sem zoeira. Exatamente, né? Só que esse aqui foi quando eu matei. Então, cala a boca. Dois momentos que eu já percebi assim que você ganha supray drop é... É quando você mata um cara. Depois que você tava muito na merda, você tá a um hit e você consegue matar o cara. Ele começou a atirar antes de você. Você dá um turn on, sei lá, e mata ele. E quando você pega os caras por trás, às vezes tem que te dar também. Mas segundo o Michael Condry... Cara, não foi nenhuma das duas situações. Segundo o Michael Condry, existe uma espécie de um algoritmo que te dá um... Te dá supply drop. Ah, não acredito que você roubaram minha kill. Aí, matei. Kill, porra! Te dá supply drop a cada... A cada 45 minutos de gameplay que você tem. Pô, aí você pegou o segundo kill ali. Você pegou o segundo kill ali dentro porque eu tava trocando de arma, véi. A minha tinha acabado a munição. Nada mais justo de roubar a minha kill. Ah, e eu tava 6 barra 0, Caetano. Não me desconcentra não, japonês. Ah, meu filho, é que você tem que jogar falando. Eu vou usar as mesmas desculpas. Vem de Titanfall, não, que só eu falava naquela porra daqueles vídeos lá. Vou usar as mesmas desculpas que você usou nos homens. Porra, não me desconcentra não! Caralho. Tô falando, esse aqui é os seus homens, véi. Você vai jogar melhor do que eu. Meus homens. Eu vou ficar dando desculpas, chorando o tempo inteiro, entendeu? Ah, mas pra isso eu já tenho a série do meio-dia já. E todas as outras séries cópias. Então, essa série é que horas? 4 horas da tarde? Ah, verdade. Essa série é meio-dia. Porra, tá parecendo meio devido ultimamente. Só pra continuar. Ó, já peguei a turret. Ih, peguei a turret que é turret mesmo, filho. Eu falei que eu ia parar de pegar? Agora que eu peito. Aí, vaza daqui. Aí, sai. Ah, morri pro escudo. Desgraçado, velho. Pô, foda que eu não faço a mínima ideia de plantar essa turret nesse mapa. Nem eu. Planta lá naquele fundo que nego campera lá em cima do trailerzinho lá. Já plantei aqui, virada pro meio do mapa. Ai, caralho. Recupera logo. Ai, o cara deu drop shot. Escapou do meu tiro. Desgraçado, vagabundo, cuzão. Vou matar minha sentra. Protege minha sentra aí. Tô aqui, tô aqui. E o spawn virou. E não foi só metade. Mata o cara. Ah, caralho. Tá vendo aí? Tô 8 barra 4. Tava, porra. Aí, exigente pra caralho, hein. Tá, 2 KDE que tá reclamando aí. Bom, eu tava 6 barra 1, né, velho. A expectativa pra essa série é baixa. Não se esqueça disso. Nossa, a expectativa é baixa. É bem baixa mesmo. Tô jogando muito, velho. Tô jogando muito bem. Tô adorando nessa sala. Vamos gravar tudo nessa sala. Vamos ficar 18 horas jogando. Pode crer. Ficar 18 horas. Quantas horas pra fazer o primeiro prestigio, mais ou menos, japa? Não faço ideia, cara. Você que é o cara das estatísticas codísticas. Não faço ideia, não faço ideia. Nesse código eu não faço ideia. Mas se a gente se aproveitar aí dos Double XP, talvez não demore tanto. A gente podia gravar tudo... O cara tá de vulca. Tudo em um final de semana esse aí. Nossa. O Diga fez isso no RTC dele de MW3, eu acho. Ele gravou o RTC inteiro em um final de semana. De Double XP, se eu não me engano. Ah, é? Então, pegar um Double XP a gente joga pra caralho. Não dá, eu não consigo não. Ah, morre, tio. Caralho, encheu os corno nesta porra. Eu dou de frente com o cara e enche-me de tiro de SMG e o cara não tá nem aí pra morrer, velho. Vai se fuder. Abriu o mapa, hein. Viu. Eu vou ficar aqui enquadrando quem tá vindo querendo passar aqui nessa porra. Caralho, minha mira é muito ruim nesse jogo. Esse jogo não, né? No console em geral. Não, mas esse jogo a mira é pior, velho. Tô falando, esse jogo tem algum tilt no Hit Detection, velho. Confia em mim. Eu acho a mira dele muito pior do que dos outros Quads. Ah, já peguei o melhor player de lá, Kingslayer, na área. Kingslayer de novo. Caralho, precisa me dar susto mesmo? Porra, fiquei desesperado de ir de frente contigo ali agora. Roubo o kill mesmo. Ah, me roubou. Roubei nada. É tanto no robô que eu tinha falado que eu tava te roubando. Exatamente. Agora, japonês, eu preciso te fazer uma pergunta muito séria sobre algo que tem acontecido nos últimos vídeos. Você bateu com a cabeça na parede em algum lugar, sofreu alguma forma de retardo ou algo do tipo. Porque você tá com uma onda de que eu falo alguma parada e você fala... Eu falo isso? Caralho, várias vezes. Esse dia editando o vídeo, você falou umas cinco vezes na mesma parte. Não lembro se esse moleque bateu a cabeça na parede. Você manda um... Mas não é assim, não. Não é assim. É muito retardado, velho. Muito retardado. É uma forma de rir pra não falar que a sua palavra foi sem graça, entendeu? Entendi. Aí você se chama de retardado pra ficar engraçado. Entendi. Gostei. É porque como é uma parada retardada, você tem que rir como retardado daí. Entendi. Entendi. Mas não é tão retardado assim, não. É muito retardado, velho. Ele é muito retardado. Tu não tem ideia? Ah, caralho aí. Tô 3 barra 11 de fuzido do ato com a sua retardadice aí, ó. Vai, se fode. Ah! Merda. Como eu não matei esse cara? Que raiva. Ah, vai se foder, cara. Porra. Tinha dois amigos do meu lado. Eu virei... Perdemos. Caralho. Tinha dois amigos do meu lado. Nossa primeira derrota aí. Eu virei o segundo e tomei no furinho. Tomar no cu. Vai. Tomar no cu. Fiquei puto. Eu não sei como você ficou. Eu sei que eu fiquei puto. Esse 14 e 12. Essa foi piorzinha. Nossa primeira derrota da série. Olha só. Estamos com KD2 de vitória. Pô, mas também, olha lá. 5, 13, 5, 10. Olha aí, já começamos a cair nos times dos noobs. Foi só ganhar duas. Os caras falaram assim, ó. É. Que maluco aí tão roubando. Não é nível baixo, não. Tá ligado? Só conta nova. Tá que pariu, velho. Ó, vou abrir meu supply drop aqui antes de cerrar esse episódio, então. Vamos ver se dá sorte. Vamos ver se tiver alguma arma elite. Vamos ver. E o meu meio elite. Profissional. E tirei uma outra sniper alistada. Ó. Peguei um capacete. A bala é mais um de precisão e menos dois de fire rate. Pô, você pegou uma arma boa pra caralho. Eu peguei dois care packs, um sendo elite e um capacete elite. Tá valendo? Bom, beleza. Terminamos então o nosso primeiro episódio. Nossa, eu até saí da party. Esqueci que você... Podia ser melhor. Podia ser bom. Vou sair daqui também. Podia ser melhor porque a gente acabou perdendo a última partida, deixa eu ver. Que histórico de combate. E olha lá, 1.56 de KD, garoto. Ah, tô na frente. 1.59. Cala tua boca. Cala tua boca. Winloss tá 2.0, ótimo. Tá que pariu. 2.0. Se o Winloss ficar acima de 0.60, eu tô feliz também já. É, o Winloss é difícil ficar positivo. O Winloss acho que vai ser mais difícil do que o... Do que o Rachel. Do que o Kill Death Rachel. E qual o seu score per minute? 318.21. Caralho, me esculachou. 298,39. Que? Me escula. Mas o meu KD tá muito melhor. Muito melhor. 0.03. Entendi. Muito melhor. Enfim, terminamos por aqui o nosso primeiro episódio da RTC. Esperemos que vocês estejam gostando. Deixa aquele feedback. E vão deixando sugestões aí nos comentários. Isso. Exatamente. Deixe aquele feedback. Diz se gostou da série, se gostou da ideia, se as câmeras estão legais. Bom, você já sabe. Se você já conhece a U10 Pro Play, você já sabe o que fazer. Pediram tanto a série, a gente finalmente trouxe. Então, mete like e favorita nesta porra. Divulga para os amiguinhos que gostam de COD. E vamos que vamos nesse caramba. Até o próximo episódio amanhã. E aí E aí Obrigado.